A Elisângela usa e abusa da energia elétrica. É grill, sanduicheira, omeleteira, micro-ondas, geladeira e agora com o calor, dá-lhe ar-condicionado e climatizador. Na verdade você não dá conta de ficar sem um ventilador, de ficar sem um ar-condicionado, sem um climatizador. É um consumo muito grande, muito grande mesmo. Com o uso de tantos eletrodomésticos, a Elisângela gastava por mês cerca de 250 reais com a conta de energia elétrica. Agora ela não tem mais essa preocupação porque investiu num sistema de energia solar. Agora, para quem não tem como fazer uma instalação de um equipamento como esse agora, dá para investir em outras atitudes que também geram economia. Natan é engenheiro eletricista. Começa pelo ar-condicionado. Quanto menor a temperatura, maior o gasto. Com a temperatura de 23 graus, aqui é o ideal para a gente estar economizando a energia e tendo o máximo de eficiência do ambiente desejado. E o chuveiro? Bom mesmo nessa época do ano é banho de água fria. Mas se não dá, a troca por o mais moderno pode sair mais em conta. Quem não gosta de tomar banho na água fria tem que comprar um chuveiro que vai ter aquela capacidade morna e trabalhar com uma potência menor. Agora, a geladeira. Nada de guardar comida quente e atrapalhar a circulação da refrigeração. Se você pôr um alimento morno na geladeira, ela vai trabalhar para refrigerar ele. Então, consome um pouquinho mais de energia para fazer essa troca de calor. Quando ocorre isso, ela vai manter o alimento refrigerado, no caso congelado ou resfriado aqui dentro da geladeira. E sabe aquela luz vermelha dos eletrodomésticos? Significa gasto de energia. Então, para economizar, tem que tirar da tomada. A Enel calcula um aumento de 18% no consumo de energia a partir do mês de agosto. E também reforça para ter atenção com as instalações. Quando uma instalação dessa está fora dos padrões, você passa uma corrente elétrica maior do que aquele fio comporta, do que o circuito comporta, né? Ele sobreaquece. O fio do cliente começa a esquentar e desperdiçar energia. Com uma pequena mudança de hábitos, dá para ter um refresco na conta de luz e também em casa.